News, News, agora as principais informações do estado do Pará, do Brasil e do mundo, News. Donald Trump retorna ao tribunal de Nova York, onde enfrenta uma possível condenação por desacato. O ex-presidente é suspeito de atacar, em sua plataforma Truth Social, as testemunhas e os jurados do julgamento criminal que decide se ele comprou o silêncio da ex-atriz pornô Storm Daniels. No primeiro dia do julgamento, em 15 de abril, a promotoria pediu que o juiz Juan Merchan punisse Trump com uma multa de 3 mil dólares pelas palavras virulentas utilizadas contra Storm Daniels e contra seu ex-advogado Michael Cohen, que virou seu pior inimigo e será uma testemunha-chave da acusação. A promotoria voltou a denunciar que Trump reincindiu com outras sete postagens na Truth Social ou no site da campanha eleitoral. O bilionário, que pode ser condenado a até quatro anos de prisão ou ao pagamento de multa, se tornou o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ser real na justiça criminal. Trump é acusado de 34 falsificações de documentos contábeis de sua empresa familiar para ocultar o pagamento de 130 mil dólares a Storm Daniels na reta final da campanha presidencial de 2016. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.